Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? E que vídeo, tá? Essa partida foi jogada entre o DM Ferreira e o Mago Negro no torneio do Mago Negro do dia 28 de novembro. Aí, é claro, eu pedi autorização para o Mago Negro e o DM Ferreira, que gentilmente me deram para que eu fizesse o vídeo. Eu fiquei realmente emocionado, porque ninguém me contou. Eu assisti ao vivo essa partida. Se eu pudesse sair e voltar e pagar ingresso novamente, eu pagaria. Coisa linda! Veja, em 60 anos que eu jogo o Damas, eu nunca vi uma anarquia dessa, gente. Como se diz no jargão popular, né? É muita anarquia para o meu caminhão. É uma coisa fantástica, realmente, do outro mundo. Vocês vão ver também um golpe novíssimo, que é esse que eu falei, que em 60 anos eu nunca vi essa ideia, né? Não em partida. Pode ser que até algum problema, alguma coisa tenha, mas em partida ao vivo. É uma anarquia, sim. Repito, muita anarquia para o meu caminhãozinho. E também tem um golpe velho. Mas esse golpe velho, ele está de roupa novinha, tirada da loja naquela momento, né? Que coisa linda esse golpe velho de roupa nova, né? E vocês vão ver também que o tempo é parte integrante, é a décima terceira peça do jogo de Damas, né? É os erros e acertos que se deu nessa partida, é graças ao tempo, né? Os dois ficaram fremidos pelo tempo. Então, quem ainda não entendeu isso, vai entender nitidamente. Problema e partida são duas coisas totalmente distintas. Um golpe em partida tem mil vezes mais valor do que um problema que é montado, ok? Ah, mas vamos largar de conversa e vamos ver essa anarquia, né? Aqui, ó. Então, eles jogaram. O que me impressionou aqui, veja, o DM, o Mago Negro, já sacrifica uma peça na abertura, ó. E vai lá e prende toda a ala esquerda, né? Aí vem, aí o DM devolve a peça para anular H8. Aí vem, né? E troca, ó. Ameaçou, dama. Aí veio, vai, não pode sair, te dá. Aí veio, saiu, foi. Tomou, veio, atacou. Veio, tomou, tomou, veio. Aí jogou, jogou. Aí deu, deu. Tomou, veio. E fechou, ó. E aí fim triste de amor, né? Tem mais o que fazer. Então, vamos ver como que foi essa anarquia? Veja que interessante, pessoal. Foi uma partida realmente fantástica. E é o que eu falo. Eu fiquei feliz porque ninguém me contou. Eu tava ali, eu vi. Então, veja, quando chegou nessa hora, qual que é a ideia do DM Ferreira? Que o Mago Negro vem aqui e ele troque. Aí troca. Opa. Aí qualquer lance que o... Opa, peraí. Toma, toma, toma e toma. Toma, agora tá ameaçando. Dá lá, ó. Então, veja que ficaria uma posição interessante. Em que pese poder dar, dar, trocar, né? Mas ficaria uma posição interessante pro DM. Então, o que que o Mago fez? Como o problema dele não poder fechar lá essa troca, ele sacrificou e prendeu a ala esquerda do DM Ferreira. Aí veio, veio. Aí o DM já devolveu a peça. Olha só o tamanho da anarquia. Porque devolveu a peça pra prender H8 lá, ó. E conseguiu o seu intento, né? Aí o DM troca e ameaçou a dama. Tem que defender. Atacou. Não pode sair, ó. Porque se sair, leva essa bucha aqui, ó. Né? Aí fecha. Aí quando atacou, o DM jogou. O Mago Negro jogou aqui. Pessoal, veja o tamanho dessa anarquia. Como que pode ter uma anarquia dessa em dama, gente? Ele teria que ter jogado cal. Olha que coisa mais maluca. Vamos pôr. Tem duas tomadas, ó. Com essa e com essa. Vamos pôr com C3 primeiro. Se toma com C3, toma lá, ó. Aí toma aqui, toma duas cal. É obrigado. Veja, uma posição bombástica. É uma posição realmente bombástica. Muito complexo. Uns vão querer pretas, outros vão querer brancas, né? Mas uma anarquia pra ninguém poder feito. Então vamos ver. E se toma com a outra, mestre? Então veja, se ele toma com essa, basta tomar lá também, ó. Aí toma, toma as duas e fica a mesma posição. Mas aí o Mago Negro falou, não, não vou querer essa anarquia, não. Aí saiu, tomou a peça de graça. Aí quando ele jogou aqui, que jogou, aí o DM Ferreira deixou escapar o ganho, né? Olha que coisa linda esse ganho. Era lá, ó. Já que tá perdendo uma peça, vamos perder mais uma, ó. E aí joga cá, ó. E não tem, não tem o que fazer. Tá? Não tem realmente o que fazer aqui. Vai recuperar as duas peças, tá com dama, deve ganhar o jogo, ok? Mas aí o DM, devido ao tempo, não viu. Jogou, tomou, 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 aí atacou. Aí veio, tomou. Veja que coisa linda esse golpe velho de roupa nova. Se o DM joga, ou aqui também, aqui não, não pode, né? Se joga aqui pra livrar a dama, joga lá, ó. Olha que coisa linda, a hora que ataca. Joga cá, toma, dá lá, ó. E dá aqui, ó. Olha só que anarquia, rapaz. Um golpe velho de roupa nova. Eu nunca vi essa ideia de você deixar uma peça no ar lá, ó. Pra atacar depois que ataca e que prepara o golpe, ó. Muito bonito, olha só. Muito bonito, muito bonito. E seria fim triste de amor, né? Mas aí o... Não jogou, veio, jogou. Aí quando jogou, que jogou, atacou, que veio. Aí o DM Ferreira deixou... O Mago Negro deixou escapar o ganho também por causa do tempo, né? Bastava jogar aqui, ó. Jogava as duas, tomava, tomava, tomava. E com uma peça a mais deve estar ganho, né? Aí o DM deu. E olha que interessante, o que que é uma peça? Se o DM dá essa, o Mago Negro desce essa peça, a partida estaria até um pouquinho, talvez, melhor, né? Estaria, talvez, até um pouco melhor pras brancas, né? Mas ao invés de dar essa peça, ele deu aquela, o que causou o bloqueio, o bloqueio de centro. Então veja como que damas são detalhes, né? Então, pessoal, após uma partida dessa, não me resta outro caminho, a não ser, em meu nome, em nome do damismo, do esporte, né? Agradecer o Mago Negro e o DM por essa obra de arte. Isso não é uma partida de damas. Isso daqui é uma obra de arte, ok? Um grande abraço a todos aí e até amanhã. Vamos ver, que eu estou gravando no sábado, uma semana depois, o torneio de amanhã, ok? Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.